Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didier Guiais, estamos aqui para mais um Report iCab para vocês. Começando a falar de S&P, aliás, sentimento do mercado americano, soltaram uma porção de figuras de indecisão aí, né? Mas o que eu estou achando que tem de muito legal no mercado, que está numa hora dele fazer uma realização, mas me parece que ele está meio reticente a cair, ou seja, ele dá aquela riadinha, mas acaba segurando. Hoje a gente soltou aí mais um Hangman, ou quem sabe um Hammer aí nesse S&P 500. Muito interessante, muito legal, que a gente está dormindo para cima do 9.2, então por enquanto não consigo ficar extremamente apreensivo não. É um lugar de uma realização legal. Se vier a realização, ela é na faixa do 52.62, tá? Mas aí a gente precisa perder esse 92 e esse 86 numa mesma barra. Fora isso, eu acho que esse mercado pode continuar andando, a gente já sabe que a gente tem lá o 2020, aí para a gente estar fazendo isso. Por enquanto tem tendência de compra, vamos aguardar uma nova abertura de Bollinger. Então aqui um panorama meio assim, mas continuo com esperança, nem que seja um pouquinho mais ali na frente, mas a gente continua achando que o mercado pode voltar a crescer sim. A mesma coisa a gente falar de Nasa, que a gente veio soltar o spinning top, está feito um periquito ali em cima de uma linha de tendência, número que a gente não pode perder agora, 45, 49. A gente não tem Bollinger e ele tem tendência, a mesma coisa no S&P, o mesmo sentimento. Falando agora do nosso querido Tim Thomas, vamos colocar ele aqui no diário. A gente também soltou ali uma figura de indecisão, pode ser um Hammer ou pode ser um Hangman. O mais importante de tudo, a gente está conseguindo dormir para cima desse 17,085, a gente está dormindo a 79, não estamos para cima, estamos em cima praticamente. Então por enquanto a gente não consegue ter aquele medo, esse é o que tem menos tendência. E o Bollinger também não tem. Então a gente precisa aguardar mais um pouquinho sim, se fizesse uma realização, seria na faixa do 16,870. Falando agora de Xangai, meteu ali uma barra negativa, esse começou a dar aquela esquisitada, mas não perdeu ainda o 2180. Então por enquanto a gente fica duro ali sem respirar, como é feito a gente se escondia do pai e da mãe da gente quando era pequeno. Se enfiava para debaixo da cama e ficava sem respirar. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. A tendência ali de compra já deixou de existir, já virou um negócio mais para a venda, mas eu quero ver perder o 2180 para a gente saber que realmente esse negócio vai dar uma devolvida grande, não vai ser só uma realizaçãozinha. Nikkei, a mesma coisa, soltou ali um periquito também em cima da linha, vamos dizer assim. Número que eu não quero que perca, 15,430, a gente deu uma lambida por ali, ficamos acima, por enquanto está legal, não temos tendência. Então já desenvolveu três barras coloridas ou três barras negativas, não acho nada demais que a gente bata uma barra positiva sem que vá dizer, olha agora eu vou sair distribuindo para cima, não é isso. Está legal? Mas aqui também dá a impressão de que é dar uma segurada, ele atravessou a boca de um gap, não veio fechar o gap. Então eu acho que aqui eu tenho o mesmo sentimento, que pode dar aquela fingida que está querendo realizar e a coisa continuar a ficar legal. Vamos falar agora de FTSE sem Londres, também deu uma esmorecida em cima daquele 68,34, a gente está dormindo aí a 805. Se esse negócio vier na faixa do 67,62 e arremeter, meu irmão segura porque vai arrancar a peruca. Na hora que a gente romper o 68,34, esse negócio vira um foguete. Por enquanto a tendência de compra é fraca, a gente não tem Bollinger. Então a gente pode dar a desenvolvida aí para o lado e fazer, quem sabe, um outro ombrinho aqui para a gente conseguir dar uma pancada para cima. Agora falando em mercado local, Deizinho, janeiro, 23. Esse a gente está esperando ele lá no 11,01, hoje chegou a fazer 11,12. Bacana porque deu para pegar essa pernada legal aí para baixo, foi uma coisa mais ou menos simples. A gente agora está com tendência de venda, etc e tal. E já sabe, a gente rompendo o 11,01, o objetivo é lá para perto do 10, perde mais um ponto. Por enquanto não estou dizendo que vai perder esse 11,01, acho que tem que ter uma negociação, tem que ter um pullback em cima do número, etc e tal. Mas por enquanto a coisa está se arrumando de venda com Bollinger aberto, etc e tal. Então eu ainda tenho um viés para baixo no DI. Dolinha, Dolinha acabou de perder ali naquele ombro, cabeça a ombro que nós tínhamos, perdemos aquele 2,250. Então agora falando de ombro, cabeça a ombro, a gente tem dois objetivos lá na faixa de 2,200, 2,203 e depois aquele 2,178 que nós já havíamos comentado sobre esse número algum tempo atrás. Por enquanto se arrumando aqui de venda, Bollinger aberto, a tendência não está aquele negócio da gente soltar a rojão, mas começando a engrossar para o lado da renda. Então número aqui de estoque para quem tiver vendido, 2,250, dormir acima dele é que não seria legal. Falando agora de Bove, a mesma situação aqui, embora tenha tido uma barra de realização, dormiu exatamente ali em cima da linha, continuando com tendência de compra, o Bollinger ameaçando fechar ainda. Então é um lugar que pode ter um certo cansacinho, mas a impressão que dá é que a coisa aqui continua ficando legal, lá para cima daquele 63. Falando agora do nosso querido índice futuro, a mesma coisa, soltou um periquido ali, um spinning top, ficou exatamente ali em cima da linha, estamos com tendência de compra, aqui o Bollinger está aberto ainda. Então aqui a gente tem bastante chance de continuar progredindo, mesmo que dê uma cansadinha agora, eu continuo vindo no mercado legal para cima, eu acho que a gente terá aquela busca lá perto do 64, quiçá lá para perto do 65,600, 65,700. A gente fala disso um pouquinho depois. Petrobras soltou ali um tremendo spinning top, claro que botam medo na gente, mas o próximo objetivo do papel em cima, na verdade, é 24,70, estamos com o Bollinger aberto, estamos com tendência acelerando, então eu acho que esse spinning top pode ficar para trás e ser vazado sim, para a gente buscar 24,70 no papel. Onde é que a gente volta a ficar com medo aí para baixo de 21,23? Falando agora da nossa querida Valizinha, essa sofrida, já veio buscar ali um primeiro número Fibonacci depois que perdeu o ombro cabeça a ombro, Bollinger abertíssima, tendência subindo, então o panorama dela não está legal, eu acho que ela fazia um 25,50, não teria nada demais. Se vocês forem lembrar algum tempo atrás, a Vale custava o dobro da Petro, daqui a pouco se essa Vale continuar enxareada e a Petro deu a levantada, elas vão ficar as duas no mesmo preço de novo, praticamente no mesmo preço. Bom, aqui com tendência de venda e Bollinger aberto, a gente na verdade teria mais para cair, o que a gente precisa fazer para voltar a ficar satisfeito aqui, ganhar o 27? A nossa Ambevzinha, qual é o número que ela deve estar a buscar? Essa faixa é de 16,28, 16,20, se ela buscar essa faixa e arremeter de novo, a gente vai ter o ombro cabeça tão invertido e a gente sai dando paulada para cima. Se perder essa faixa de 16,20, eu acho que a gente vem brincar lá na faixa de 15,54. Ok, pessoal, é isso daí. Durante o dia a gente vai falando mais com vocês, por enquanto é só um abraço, sorte, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho